Não tem organismo que aguenta uma gandaia dela Tiago Brava e o comandante Oh, ressaca! E endome, dipirona, omeprazol e guetorete Não tem remédio que cura a ressaca Nem tem água que mata minha seite A ressaca que eu tô agora Se der no elefante ele deita na hora Eu tava ruim mas parece que eu piorei E a tendência é eu morrer até as seis Quem cachaça maluca Nós não aprende nunca E quanto melhor o domingo Pior é a segunda Oh, cachaça maluca Nós não aprende nunca Quanto melhor o domingo Pior é a segunda Nesse ritmo nosso não Nesse ritmo nosso não E endome, dipirona, omeprazol e guetorete A ressaca que eu tô agora Se der no elefante ele deita na hora Eu tava ruim mas parece que eu piorei E a tendência é eu morrer até as seis Oh, cachaça maluca Oh, cachaça maluca Nós não aprende nunca Quanto melhor o domingo Pior é a segunda Que cachaça maluca Nós não aprende nunca E quanto melhor o domingo E quanto melhor o domingo Pior é a segunda Nesse ritmo nosso não E nesse ritmo nosso não Diogo, grava Assim, meu filho, a gente não vê nem o Papai Noel Vamos ver pra só Quetore! Não tem santo no céu e na terra Que faz nós chegar até oitenta Obrigado!